Shelly News, tudo limpo Laurilson Daniel Eu não te valorizei, agora tô deitado nessa cama Pensando nessa história que a gente tem mal acabada Miração em um, dois, quatro, cinco, seis Vou te mostrar o quanto eu tenho amor Eu não te valorizei, agora tô deitado nessa cama Pensando nessa história que a gente tem mal acabada Miração em um, dois, quatro, cinco, seis Vou te mostrar o quanto eu tenho amor Oh, baby Qualigama no que responder? Te digo, baby, qual é? É que a saudade também já bateu na porta Tô pensando o que estás pensando Não paro de imaginar como você tá Com esse novo namorado Tô de ser pra ele cornear Pra você ficar sozinha Ainda tenho muito pra falar Por favor, baby, me escuta Nunca foi minha intenção Eu te deixar na mão, te deixar sofrer Me desculpe então Por tudo que eu fiz e que eu vou fazer E tô aqui no teu portal Eu não te valorizei Pensando que eu já ganhei Que tenho você na mão Agora é a vez de amorzão Sou muita solidão E eu vi aquele sorriso Que você nunca deu Quando estavas comigo Ele merece um troféu Ele merece um troféu Eu não te valorizei Agora tô deitado nessa cama Pensando nessa história Que a gente tem mal a acabar Me dá só um minuto Dois, quatro, cinco, seis Vou te mostrar o quanto eu te amo, baby Eu não te valorizei Agora tô deitado nessa cama Pensando nessa história Que a gente tem mal a acabar Me dá só um minuto Dois, quatro, cinco, seis Vou te mostrar o quanto eu te amo, baby Olha, eu não sei porque é que tu estás a ligar pra mim O que é que você quer exatamente Na minha vida já não tem espaço pra ti Eu estou bem como eu estou E onde eu estou Contém as coisas Por favor Eu não te valorizei Agora tô deitado nessa cama Pensando nessa história Que a gente tem mal a acabar Me dá só um minuto Dois, quatro, cinco, seis Vou te mostrar o quanto eu te amo, baby Eu não te valorizei Agora tô deitado nessa cama Pensando nessa história Que a gente tem mal a acabar Me dá só um minuto Dois, quatro, cinco, seis Vou te mostrar o quanto eu te amo, baby Oh, baby Shelly News Tudo limpo Tchau, 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 tchau